Você vai ver agora o retrato de um território sem lei. Nossas equipes registraram durante meses a rotina de traficantes. São flagrantes do comércio de drogas e da livre circulação de homens armados que impõem as próprias regras para quem vive na região. Homens armados fazem a segurança do local. Não se deve mexer com quem está quieto. Nós não é orgulho da mãe, mas nós é o pesadelo dos verbos preferidos das piramães que nós tudo comem na pele. Bandido, assaltante, um 5-7-33. Nós troca de mulher igual troca de carro todo mês. Troca tiro, noite e dia, de glocada preta. A pistola tira e o forte come buceta. A bloqueira se amarrar nos menos fora da lei. Quer ser bancada por bandidos. Feia da banca, você... A tropa vai passar com fúzio que não trepa. E come, come xereca. E come varas xereca. E come xereca. Com fúzio que não trepa. E come xereca. Com fúzio que não trepa. A tropa vai passar com fúzio que não trepa. E come, come xereca. E come varas xereca. É pra levar lá no sapo. A deleite é leite nessa fúzio. Põe a cala, xinicófio. Que que é isso? Ela foi... Só bandido foda. A tropa do homem. Se vir puta, mete a pica. Vem botar da pala, coa. Amisa que a tropa do homem tá na pista. Calma aí, bebê, que isso é forte de porro. Na vida tudo tem limite. E aqui não é diferente. Se passa de lá pra cá. Ô, mano, tá com a de repente. A da tropa vai passar. Um fúzio que não trepa. E come, come xereca. E come varas xereca. Pelas ruas da comunidade. Não é difícil encontrar. Os armados com fuzis. Os amigos do corre. Tá com a cintura ignorante. Tão de clóquio. É já 10 e 10 que vem puxando o bonde. Isso é a porte de bandido. Net e as sortes não. Essa porra é pra trocar tiro. Não é pra clipe, então. O meu porte é uma blocada. No pentão que dá rajada. Na teca dela é piro. Nos alemão é metba. De xereca, guarda na cintura. O fuzil na candoleira. Os que rasga a viadura. Os alemão todo feito. Ela chega jogando pontão. Os menino que vive na faixa de gás. Interessa, nos cria alongado. Com os que de mais cara ou entende alongado. Tocados, meu irmão é retorco. Carra de criminoso. Todo loucado. Carta, tua, gira e pescoço. Acabou a pesquisa de barco. A os menor é inteligente. Criado, aglomerado. Desceu e tirou frente. Na madruga é choque. Se trompa as influência. Que gosta do corte. Pra proteção não ser ausente. No baile me vê de canto. A cintura na ignorância. Desde pequeno esse olhar de vingança. Nós não dança. De canto no baile. Nós balançamos. A glock canta. Mais que o MC no baile. As portas avançam. Joga no forte. Balança. A lança é mais fácil que toma doze de criança. Os amigos do corre. Tá com a cintura ignorante. Tá de foco e rajada. Gê dá que vão impulsar no bonde. Andando veiculado. Com 40k no dente. Não pode rolar vacilo. Amarra do aprende. É a postura dos amigos. Que faz a sua mente. Te colar no morro. E sarra no pente. Te colar na vaga. E sarra no pente. Te colar no morro. E sarra no pente. DJ, PH, MPC, pô. É que é cria, não criado. É que é gravidade.